Bota, puxa! Pega descendo, meu vaqueiro, que eu tô com saudade das cavalgadas! Eita, que hoje era a cavalgada do meu prefeito, é... Então vamos homenagear essa cavalgada de candudos! Daqui a pouquinho, o Vaguinho Silva! No estourado do momento! Olha quem fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu! Me fala que o melhor cavalo da pista é o meu! No momento é que essa homisteira é o meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, homem, nada foi Deus que me deu! Já no Brasil, vem! Sou um vaqueiro que rasga dinheiro e que vai pra balada E revira a noite na mente virada E nem sente medo de se rasgar Sou daquele tempo Carrega loide que pega morena Menor que eu gasto dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Chama, chama! Então me chamando de vaqueiro doido Da rede rasgada, se eu prego batido Eu sou ponta virada Doido, boca, acessa, corra e mulher Eu tenho a certeza E quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas esse o cavalo A namorada Chora por mim quando ela quiser Cavalo pula de costas A boi só pula rodando Vaqueiro anda na cela Fica, só desce queimando A mulher que é boa é aquela que só faz amor gritar Tchê, 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 meu paquê Aonde é essa moreira, major? Puxa o pole que quinta Que rasga dinheiro e que vai pra balada E revira a noite na mente virada E nem sente medo de se arriscar Sou daquele tempo Carrega loide que pega morena Melhor que eu gasto Dinheiros e pena O louquinho e a sapona Bota pra adorar Vai, 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 vai Olha que tal Me chamando de raqueiro doido Tá renda e rasgada Só prego batido Quando virada Doido, boca, acessa, corró e mulher Eu tenho a certeza Quando eu morrer Eu não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Chora por mim quando é lá Se não fica agora com meu parceiro Vá, aqui o Silva, tua boa E hoje a live não tem hora pra acabar, viu? A meta Doze horas de live Olha a tua voz Tchau